Deixa eu mostrar essas peças, que coisa mais linda. Dá uma olhada, gente. E olha, vamos ver o valor? Tô aqui na Undecor, tá? R$ 68,90. É uma graça. Vou mostrar as estampas pra vocês, os desenhos. Tá vendo? São umas bandejas. E tem elas em vários formatos. Tem redonda, tem oval, tem quadrada. Mas as cores, as cores são demais. São lindas, são lindas, são lindas. Olha isso. E elas estão todas nessa faixa, tá? Olha essa. Essa tá R$ 38,90. Essas oval aqui. Essa aqui não tem alça. Vamos ver essa daqui. Quanto tá? R$ 39,90. Gente, é muito linda. Olha que presente. Olha que presente esse. Olha essa cor. Olha essa azul. E tem elas aqui embaixo, olha, maior. Vamos ver quanto que tá essas aqui. R$ 69,90. Ela é grande, tá? É um centro de mesa. Olha a delicadeza dessa peça. Que linda, que linda, que linda. Ai, gente, olha essa. Que graça. Essa está R$ 48,90. Muito lindas. Muito lindas. Fazia tempo que eu não via cerâmicas com estampas. Tão lindas. Tão lindas. E o preço muito bacana, tá? Olha a redonda. Vamos ver quanto que tá essa redonda. R$ 28,90. Lindas. Então, eu mostrei um pouquinho pra vocês das cerâmicas, das novidades que chegaram aqui na Undecor. Mostrei porque tá uma mais linda que a outra. Valia a pena mostrar. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Um beijo pra vocês.